Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Doutor Estranho Xambala quer dizer, não só leituras lidas, mas também uma opinião sobre o mercado editorial em si vamos falar do GB primeiro, a gente tem uma publicação da leitura Panini, de 2016 não é aquela versão Ultra Motherfucker, Ultra Deluxe que saiu ano passado, em 2022 e traz a graphic novel, um termo que é já recheado de pompa para poder justamente agregar valor ao GB então a gente tem esse termo, certo formato magazine o GB é publicado no formato magazine e essa história foi publicada originalmente, Doutor Estranho Xambala, em 1986, pela Marvel justamente para atrair, nesse formato, para atrair um novo público fora do seu nicho, habitual e essa história tem duas outras versões no Brasil tem a versão de 1989, publicada em graphic novel, número 17 pela editora Abril, a versão capa simples e como eu falei, uma versão de 2022 da série Grandes Tesouros Marvel, pela própria editora Panini na história, vocês estão vendo aqui que é o seguinte o Doutor Estranho fica interpelando uma entidade uma jornada para completar um serviço um feitiço que desencadeará o apocalipse para a humanidade porém também vai trazer uma nova era então ele é interpelado por essa entidade chamada Xambala para fazer isso e nessa entidade tem a voz do seu mestre o mestre Doutor Estranho então ele vai e vai fazer o tal do feitiço aí certo? é uma história reflexiva ela é narrada em maior parte, como vocês estão vendo nesse formato de texto e imagem parecido com um livro certo? ou seja, incentiva justamente esse negócio mais reflexivo né? mas convenhamos que não é uma ideia é uma ideia bastante em lugar comum para o Doutor Estranho certo? assim, foi lançado em 1986 esse gibi talvez não tenha sido novidade talvez tenha sido novidade para a época mas agora convenhamos que não tem nem graça né? é... então é isso o Doutor Estranho precisa basicamente dar uma viajada né? para poder salvar o que quer que seja né? transceder aí e na arte, como vocês estão vendo a gente tem a arte de... do artista Dan Green deixando todos embasbacados né minha gente? essa arte aqui é um dos gibis mais mais bonitos mais lindos que eu já vi né? é um dos melhores trabalhos em arte que eu já vi em um gibi por si só o J.M.D. Metz que escreve podia escrever qualquer bobagem aí mas só pela arte já podia valer né? o gibi em si que tá sensacional aqui lindão demais de ver né? porém pra se ler essa história hoje em dia você... a Panini meteu o louco né? e botou uma edição de 80 páginas ou seja esse gibi aqui essa edição que eu tenho em mãos tem pouco mais de 60 páginas então vai são uns umas 15, 18 páginas de extras certo? é... no gibi e meteu o louco 150 reais você paga no máximo né? podendo encontrar valores mais baratos em promoção cara vê só é... esse gibi aqui é... com esse gibi a gente pensa até que ponto chega a... a... a empresa né? em querer vender coisas mais luxuosas cada vez mais luxuosas cada vez mais nichadas matando o hobby né? porque não é todo leitor não é todo colecionador que vai dar 150 pau no gibi 80 reais no gibi né? aí o cara pensa eita agora tá barato vou comprar né? ou seja porra a... a... a editora tá se retroalimentando disso né? e matando o nosso hobby uma das edições dessa... dessa série Grandes Tesouros Marvel né? que são das gráficas novas é do Homem-Aranha é desejada pelo Frank Thierry minha gente Frank Thierry não vale um gibi de 10 reais o que o Frank Thierry escreve né? e meteram um louco desse então assim fica a minha bronca né? pra editora né? não tem muito o que fazer a não ser deixar de comprar né? a não ser deixar de comprar porque você tem que votar com o seu bolso porque a empresa vai fazer isso tanto é que um exemplo mais recente dos gibis do Batman né? os gibis mensais eles reduziram o número de páginas pra poder manter o preço no mesmo patamar apenas pra gerar o lucro pra eles né? é de se esperar a empresa quer lucro afinal de contas mas nós temos que preservar também o nosso dinheirinho que serve pra outras coisas né? mais importantes como moradia é... moradia alimentação e remédios né? eu vou botar o link na descrição do vídeo de um um vídeo mais... melhor do que o meu sobre o assunto né? do canal quadrinhos da sarjeta vou botar um link na descrição do vídeo e espero que tenham gostado concordam discordam diz o que acharam nos comentários se inscrevam no canal aperçoe as notificações obrigado a todos pela paciência e saudações beijo